Hoje foi o primeiro dia útil após o aumento da tarifa do ônibus em Rio Preto. O reajuste foi de 10 centavos. Para algumas pessoas pode parecer pouco, mas para quem utiliza o transporte todos os dias, essa diferença deve pesar no bolso. O novo valor da tarifa começou a valer no domingo, mas foi hoje, logo cedo, que a população de Rio Preto começou a sentir no bolso o reajuste de 10 centavos. O cartaz que anuncia o novo custo era tímido, mas o sufoco, esse é grande. É uma lata de sardinha, esses ônibus. Está muito lotado, né, bem? Então vamos esperar o outro, que os que nem menos, né? Ao todo, são 90 mil passageiros por mês no sistema de transporte coletivo. Agora, a tarifa passou de 3 para 3 reais e 10 centavos na catraca e de 2,90 para 3 reais para quem utiliza o bilhete eletrônico. Já para os estudantes, o valor permanece 1 real e 30 centavos. A prefeitura disse que o repasse ainda ficou abaixo do aumento da tarifa técnica. Consequentemente, um reajuste de 14 centavos na tarifa técnica. E aí o prefeito Edinho Araújo resolveu só repassar aos usuários 10 centavos. Esses outros 4 centavos, o município está assumindo, aumentando o subsídio que o município já paga de todos os usuários. A nova tarifa começou a valer sem que algumas promessas tenham sido cumpridas pela prefeitura. O acesso à internet nos ônibus, por exemplo, está sendo testado em 3 linhas e ainda deve ser implantado neste semestre. Agora, já com relação ao ar-condicionado nos ônibus, isso aí só deve ficar para o ano que vem. Todos os novos ônibus que entrarão na frota das empresas, que serão substituições dos atuais que já ultrapassaram a idade, já virão de fábrica com ar-condicionado. O governo municipal acredita que deve gastar até 13 milhões de reais em subsídios em 2018 com o transporte público. Para quem acorda cedo e gasta tempo e dinheiro, a situação precisa melhorar e rápido. Precisava ter mais horário, né? Porque chega lá no Alster, vai nos médicos, quando vem, espera lá quase uma hora, aqui quase outra hora, atrasa muito, né?